Muito bem, agora sim, uma nova série no canal Goten e também no canal do Luizão. E aí, Luizão? Opa! Mano, essa série vai ser muito louca, porque será a batalha lendária dos animes. É sério, a gente vai fazer uma série de animes aqui no canal Goten e Luizão também, né? Porque o Luizão tem o canal dele, tem o meu. Então se inscreve nos dois canais. E galera, se você estiver torcendo pra mim, já comenta a hashtag GT. E se estiver torcendo pra você, Luizão? Hashtag Luizão! Bom, então vocês já sabem aí como comentar. E galera, nessa série aqui a gente tá usando uma addon de animes muito louca. Que Luizão, tem vários poderes de anime, né? Sim, muitos poderes de animes mesmo, cara. E desses poderes de animes a gente vai poder tirar um deles aqui de inicial. Tem aqui a marca do demônio, então você pode ser um demônio, Luizão. O Sharingan de Untomoi. Aqui as asas de fada de level 1. Ou o Byakugan, cara. Você pode tirar qualquer um desses. E mano, qual você acha que você vai tirar? Cara, eu acho que eu vou tirar uma asa de fada ou uma marca do demônio. Vamos ver então, vamos ver, cara. Eu espero que eu tire com muita sorte. Porque, mano, sejam bem-vindos a mais uma série nova. Então, seguinte aqui é o Gotei. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E mano, Luizão, se apresenta aí pra galera. Vale, rapaziada. Eu sou o Luizão. Yeah. E vamos lá, cara. Se inscreve nos dois canais pra gente chegar aí a um milhão de inscritos. E no Luizão pra ele chegar a 40 mil inscritos. E Luizão, vou começar apertando, hein. Vou começar apertando. Aperta aí. Vamos ver o que vai vir. E pô. Biakugan. Boa, boa, boa. Muito mais, cara. Posso ir? Vai, pode. Marca do demônio. É isso que eu falei, cara. É, mano. Cada um veio com uma coisinha legal. Eu vi com o Biakugan. O Luizão veio com a marca do Meliora. Cara, ó. Vou ativar aqui, ó. Já fico aqui com esse poderzinho aqui inicial. O Luizão fica com a marca do demônio normalzinho aí. E Luizão, pode começar. Vamos cada um pra um canto. Porque esse aqui é o verdadeiro mundo dos animes, cara. Realmente tem muita coisa. Então, cara. Você pode ir encontrando NPC, entre outras coisas. E utilizar eles aí pra fazer crafting, poderes, sharing guns, entre tudo, cara. Então, vamos que vamos? Vamos que vamos, cara. Bora. Então, muito bem, galera. Agora a gente começa uma nova era de animes. Eu não pretendo perder nenhuma batalha. E, cara. E, principalmente, numa coisa que eu nunca trouxe pro canal, que é a batalha dos animes. E, galera. Olha só. Tem aqui uma Diane. Uma Marilyn. Uma Elizabeth ali. Aqui pra trás, mano. Tem um ban. Mano. Tem, tipo assim, todos os personagens de vários e vários animes. Realmente vai ser uma série muito louca. Então, já deixa o like se você apoia. Vou começar pegando madeira, né? Porque eu vou precisar de madeira pra fazer algumas coisinhas. E, cara. Olhando o cara crafting, mano. Tem muita coisa que dá pra fazer, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui no todos. A gente procura quem que desce aqui, ó. E, ó. Olha isso. Dá pra gente fazer manga kiyo-sharingan. Dá pra gente fazer manga kiyo-sharingan do Itachi. Mandamento do Amor. Dá pra fazer aqui, mano. Tudo, tudo, ó. Modo Senin. Modo das Fadas. Já comenta aí, cara. Qual o modo que eu devo fazer. Mano, tem muito modo mesmo. Tem até karma do Boruto aqui pra vocês terem ideia. Então, o negócio é insano de... Mas, vamos lá, então. Partiu sem mais delongas. Vamos continuar quebrando os negocinhos aqui. E, cara. Vai ser bom. Vai dar bom esse negócio aqui. Mano, vai ser legal. Porque eu quero vencer mais uma guerra depois de Naruto Karma. Que foi a série tão legal aí que a gente gravou. E, cara. Foi da hora, Naruto Karma, né? Então, vamos ver como é que vai ser a nossa série de animes aqui. Bom. Vamos lá. Vamos começar fazendo uma crafting table aqui, ó. Fazer aqui alguns sticks também. E vamos lá. Porque vai ser útil, né? Vai ser muito útil. E, cara. Vamos que vamos. Porque a gente tem que ser rápido. Nessa série aqui. Eu tenho que fazer os negocinhos muito rápido. E, velho. Eu vou tentar matar aqui um NPC. Eu não sei se eu tanco, né? Mas, vamos tentar. Beleza. Tirei o Biakan aqui de novo. Ó. A Diane dá pra voltar. Ela não tá me atacando. Então, eu vou continuar atacando ela. Beleza. Vamos lá. Vamos ver quanto que dano que a gente dá nela. Não, Diane. Volta aqui, cara. Ai, Diane. Beleza. E, cara. Se eu achar que eu sou uma Tadiana, eu vou ganhar algum poder gigante. Deve ser algo assim. Ó. Consegui aqui. Consegui um Pecada da Inveja. Deixa eu ver. É forte? Ah, é daorinha. Consegui também um Micromana. E essa Micromana deve servir pra fazer Manas Maiores. Então, Elizabeth. Vem cá que eu vou lutar contra você agora. Não. Não foge, não. E, cara. Eu acho que a Elizabeth foi dropar Poder de Anjo. Porque é de deusa, na verdade. E esse Poder de deusa, galera. Na Atom. É, tipo, muito forte. É muito forte mesmo. Então, talvez valha a pena a gente ter esse modo de anjo aí dela. Mas vamos lá, cara. Pei. Pronto. Aí, falei. Ela dropa aqui. DNA de deusa. Deixa eu ver o que dá pra fazer com esse DNA de deusa, galera. Ó. Com DNA de deusa e algumas Manas Maiores, a gente faz o olho da deusa. E aí, galera. Vale a pena? Não sei não, hein. Acho que vale. E do Ban? Será que a gente vira imortal? É, eles sempre decidem fugir de mim. É sempre assim. Mas nunca fogem da presa do Big Goten. Vem cá. Quebrou minha espada, né? Eu vou continuar batendo na mão. Caraca. Até que espada é bem útil nessa, Adam. Vou fazer uma picareta aqui e fazer uma espada de pedra. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vamos lá, vamos lá. Picareta. Aqui. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Beleza. Ainda bem que eu tenho esse poderzinho que eu consegui aqui. Que é o pecado da inveja. Eu acho que eu fico com a marca da Diane, né? Ela tem uma marca na perna, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso. É aqui, ó. O dragãozinho na minha perna. Cobra, né? Na minha perna. Cobra da inveja, né? Basicamente é isso, né? A Diane, ela tinha essa... Ela tem o pecado da inveja. Tipo, é mais uma pedra. Ah, não. É só duas mesmo. Calma aí. Vamos lá fazer espada. Espada de pedra. Beleza. Fiz aqui. Então vem cá, ô, Ban. Tava te batendo. Vou continuar te batendo agora, cara. Ó, aqui eu dou muito mais dano. Nossa. Com essa Adam. Nessa Adam, as espadas são úteis pra caramba. Quem já jogou essa Adam, aliás? Já comentei pra mim saber. Pronto. Peguei aqui o pecado da ganância também. Talvez ele seja imortal? Não sei. Deixa eu ver. Ah, não. A regeneração dele é baixa. Ele não é imortal, não. Mas tá aí, ó. O pecado da ganância fica na barriga aqui. E, mano, já consegui dois pecados, velho. Nossa, da hora. Da hora, da hora. E, mano, já tô com bastante mana. Eu acho que eu consigo fazer uma micromana, né? Uma mana normal, na verdade. Mana. Deixa eu ver. É, eu consigo fazer uma mana normal. Mano, eu vou pegar bastante, mano. Eu acho que vai ser útil. Eu vou pegar bastante dela. É a Kurama ali, mano? É impressão minha. É a Kurama ali. Vamos pegar ela. Depois que eu matar você, Merlin, eu vou na Kurama ali pra ver qual que é o poder exato dessa raposa aqui em nove caudas. Cara, vem cá. Vem cá, vem cá. Toma, 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 toma. Ei, é nóis. Beleza, consegui aqui o pecado da gula. Nossa, que da hora. Tá, Kurama. Vem cá. Nossa, ela tá muito forte. Só que, mano, eu tô achando que a dificuldade não tá no máximo. Deixa eu dar uma olhada aqui, velho. Tá, tá no Pacífico. Tá, vamos deixar aqui no normal, porque agora os bichos vão vim pra cima. Ai, meu Deus. Caramba, cuidado. É a Kurama, né, velho? Tá, ele não é tão poderoso assim porque não tá me acertando. Mas vamos lutando contra ela, galera. Nossa, me deu um danasso, velho. Calma. Eu vou trocar pro Beakugama, porque o Beakugama talvez tenha uma regeneração melhor. Vem cá. Aí, tem. Beleza. Vem cá. Nó. Nó. Agora eu consigo lutar. Meu, minha regeneração tá alta. A regeneração do Beakugama é boa. Não, mas ela acaba rápido. Tá, entendi. Entendi. Vem cá. Eu quero o manto da Kurama, velho. Quero no mínimo o manto da Kurama pra mim... Ó o escanor ali. Caraca. O escanor tá ali, mano. Nó, quase morri. Boa, ativei. Reativei o manto. Beleza. O segredo é ficar reativando o manto, galera. Mas eu acho que eu vou ter que fazer outra espada de pedra, né, mano? Porque senão eu vou acabar morrendo aqui fácil, 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 velho. Sobe aqui, sobe aqui. Beleza. Eu vou fazer outra espada de pedra já, velho. Não quero nem perder tempo. Esse manto da Kurama vai ser útil pra ser forte. Então eu vou pegar ele já. Beleza. Vem cá. Aí. Tem. Beleza. Ótimo. Fazer outra espada de pedra aqui. Preciso de stick. Acho que Kurama tá vindo, hein. Sei lá. Deixa eu ver. Tá não, tá não. Vem cá, Kurama. Vem cá, Kurama. Vem, vem, Totó. Vem. Vem cá, Kurama. Opa. Calma, ativa. Beleza, moleque. Calma. Vem. Vem, Cunha. Vem, Kuraminha. Vem cá, moleque. Isso aí me dá muito poder. Não. Calma, 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 calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cara, ela dá muito dano, velho. Tem que me lembrar disso, velho. Não posso acabar me esquecendo disso, não. Mas, bom. Vamos lá. Vamos reativar aqui o modo. Beleza. Mano, eu quero pegar essa Kurama pelo menos nesse vídeo, mano. Pelo menos nesse vídeo. Vem. Beleza, calma. Calma, calma. Suave. Tem outra Kurama ali? Caraca, tem outra Kurama ali, mano. Vem cá, vem cá. Mano, essa Kurama aqui pelo menos tá levando um dano do caramba, né, mano. Aqui, ó. A vira dela já tá na metade. Acho que eu vou conseguir pegar esse manto, sim. Só que eu vou precisar de comida depois. Porque, né, tô vendo que eu vou precisar muito, mano. Tá, vamos lá. Ativa aqui. É isso, velho. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Certo dano já foi causado nela já, né? Calma. Será que se eu botar um pecado, ele, no caso, seria mais forte que a... Bom, vamos ver. Eu tenho força 3, né? Deixa eu tirar o pecado da... Nossa! Eu vou ter força 3 também. Tá, não é tão diferente do Byakugan nenhum desses pecados aqui, né, cara? Realmente não é tanta coisa. Mas o Luizão já tá no outro canto. Ele deve tá fazendo alguma coisa e eu quero saber. Se vocês puderem comentar, vai ser útil pra caramba, mano. Beleza. Calma. Suave. Vambora. Tá, essa aqui, né, que eu tenho que bater. É. Nossa, olha o esqueleto batendo nela. Ela ficou mó confusa. Nossa! Nossa, deixa eu sair daqui. Sai, esqueleto, maldito! Calma, calma. Calma. Beleza. Vem com o pai, vem com o pai, vem cá. Mano, esse esqueleto vai levar muito uma surra minha, velho. Esse esqueleto vai levar demais uma surra. Toma. Moleque, como que você não morreu? Ah, não. Esse infeliz vai levar muito uma surra, cara. Tô com muita raiva desse esqueleto idiota. Toma! Ó, Kurama desistiu de lutar comigo, mano. Só que o problema é que não spawna nenhuma comida aqui pra eu me pegar. Senão eu tinha pegado já muita, mano. Vem cá, vem cá. Na água talvez seja mais fácil de lutar contra ela, né? É, real. É muito mais fácil. Caraca, eu vou ficar na água mesmo. É muito mais fácil de lutar com o bicho na água, galera, ó. Ele não nada direito. Então, tipo, você vai dando muito dano nele e ele nem percebe. Calma, calma. Calma, eu vou me enterrar aqui um pouquinho, galera. Vou ativar aqui o Biakugan. Vem cá. Vem cá, vem cá que você não vai tancar o pai, não. É, eu vou vencer ela, ó. Na água mesmo, ó. Da hora, moleque. O que será que ela dropa? Será que ela dropa pra ir direto? O manto da Kurama? Ou será que eu tenho que pegar no caso? Ela dropa direto o manto da Kurama. E alguns chakras aqui. Fiquei com uma barra de negócio. Então eu vou precisar matar um animal ali pra ver se eu consigo comer, né, mano? Porque de resto eu tô passando fome aqui, né, velho? Mas, bom, vamos lá. Pronto, galera. Achei um lugarzinho aqui mais seguro. Consegui pegar uma comidinha. E, velho, dentro dos baús dessas casas aqui tem comida, mano. Eu acabei de ver. Aqui, ó. Tem comida pra todo canto, mano. Olha quanto pão. Caraca, 60 pães. Pronto, eu tô suave. E, mano, eu esqueci de falar pra vocês. Então, eu consegui esse manto da Kurama aqui, né? E, velho, nesse manto aqui eu vou ter muito poder. Provavelmente vou ter muito poder mesmo. Eu tava pensando aqui. O que vocês acham de eu usar ele pra literalmente atingir o modo da Kurama 1? E, mano, eu acho que ele é muito forte. Porque, velho, olha a cara da raposa aqui. Eu não vou usar ele nesse vídeo. Eu vou usar ele no próximo. E aí, eu quero saber de vocês. Vale a pena? O que vocês acham? Vale a pena usar ele? Tá pego. O que é isso aqui? A Arena do Torneio do Champa? É mesmo. A Arena do Torneio do Champa. Dá pra fazer uma batalha ali com o Luizão, galera. O que vocês acham? Mas, bom. É isso, mano. Esse poder aqui, esse manto da Kurama, eu só vou usar no próximo episódio. Caso vocês queiram. Então, comenta aí. Usa. Usa que eu vou usar. Que vai ser bom. Então, mano. Vai ser muito louco, cara. Vai ser muito louco utilizar isso. E, velho. Eu não quero perder nem tempo. Eu quero arrebentar. E olha o Champa ali gigantesco. Mano, já vou ficar aqui tendo essa arena aqui. Pronto pra batalhar aqui. E, velho. Vamos lá, mano. Se vocês comentarem que eu devo usar, eu vou usar esse manto. Então, já deixa o like. Se inscreve no canal pra gente bater um milhão de inscritos. E depois, cara. A gente vai só comemorar junto, beleza? É nóis. Tamo junto. E fui. Tchau. 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 Tchau.